Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô aqui me arrumando, que eu vou dar uma saídinha ali, numa loja. E tô sem escova no cabelo, então eu vou deixar esse cabelo cacheadinho. Semi-seco, sabe? Eu não gosto de sair com ele molhado, então, pra ele ficar... Ó, esse lado aqui já tá mais cacheado. Esse daqui, vou modelar rapidão antes de me arrumar. Esse aqui, ele não tá mais cacheando igual antes, sabe? É devido ao excesso de escova que eu faço do cabelo, né? Aí ele deixa de cachear. Aí eu faço assim, onde não cacheia muito. E eu só tô apertando assim, né? Peraí, já volto. Vou colocar outra blusa, outra roupa e já venho pra finalizar o cabelo. Ó, aqui no claro, a minha versão cachada. Uuuuh! Coloquei a planta ali pra tomar uma aguinha, porque ela é do meu quarto agora. Gente, aí, minha versão cachadinha. Agora eu vou dar um destaque nesse olho aqui. Ainda vou colocar um brinco. Vou colocar argola, que combina com o cabelo assim. Gente, o cabelo tá quase seco. Tá cachadinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem quanta luz, assim, ó. Agora eu vou colocar um brinco, uma argola, que vai dar um destaque. Não é? O brinco de argola combina muito comigo. Ó. Vou dar mais um destaquezinho. Eu devia ter pintado a unha. Vou passar um esmalte Rapidex. Se der tempo. A gente que é dona de casa, faz uma coisa, faz outra. Então, o esmalte sai que é uma beleza. É isso. Até lá, gente. Gosta desse tipo de conteúdo, gente. Já deixa o like pra não esquecer, tá bom? Então, chegou. Vou lá, gente. Olha como tá cacheadão. Já vou! Gente, já tô aqui na loja. Olha que loja linda. Eu vou mostrar tudo que eu puder, tá bom? Que dá pra eu mostrar. Ó. Foi aqui que eu comprei os papéis de parede. Lá de casa. E na casa da Érica. Daquele lavabo que nós colocamos na casa da Érica e lá no meu quarto. Olha o canto. Gente, olha as placas. Essa aqui é a melhor loja da cidade, aqui do Guarajá, gente. Tudo que a gente procura tem aqui. Olha. Lar do Cilar. Escolhi uma platinha de Lar do Cilar pra minha casa. Que máximo. E amor. Essa daqui também, ó. Essa plaquinha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha. Eu vou levar isso daqui também, de amor. E tem uma outra aqui que eu vi. Eita, pega. Não pode tocar com as coisas, mulher. Vai cair. Tem umas outras placas aqui que eu tô procurando pra colocar lá na... No escritóriozinho do Hortulá, sabe? Eu vou levar umas coisinhas daqui. Olha os clufs. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar a loja pra vocês. Quem é do Guarajá, gente, a loja nova. Era a duas quadras daqui, sabe? Agora mudou pra cá, tá bem maior. E bonitona. Que lindo. Vamos ver. O que mais? Olha, isso aqui acende, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui é de acender. Ah, deixa eu procurar, perguntar pra mulher. Aqui. Já ia perguntar dos fios de fada. Aqui, ó. Fio de fada. Que legal. Isso aqui fica mais bonito. Eu gosto dessas luzes, sabe? Lá na decoração da minha casa. É lindo. Eu vi a live deles, eles colocaram isso aqui dentro da garrafa. Fica mais bonito. Lindo demais. Recado, aquele triturador que eu sempre uso lá em casa. Processador de alimentos. Tem rosinha. Tras meninas que é fã de rosinha, tá vendo? Ai, que bom. Gente, tirei o áudio porque tá tocando a música da Britney. Aí não pode no canal, né? Vocês sabem, né? Que não pode, porque senão o YouTube tira os direitos e tal. Um monte de coisa. Então, é... Gente, essa parte de velas. Eu gosto dessas velas de LED, sabe? Que a gente acende sem problema nenhum. E as essências também. Uma delícia. Eu fiquei encantada com tanto... Com a quantidade de plaquinhas que tem, sabe? Uma mais bonita que a outra. Eu vou lá essa semana de novo. Vou sozinha. Pra eu poder olhar e ficar o tempo que eu quiser, sabe? Essa plaquinha tava R$25,00. Linda. É doida, mas é boa, tu viu? Flores artificais, eu gosto. Orquídea. A orquídea fica tão bonita. Engraçado, quando a gente pega uma orquídea de verdade, é igualzinha, gente. Não tem diferença, não. Igualzinha. Lá em casa tem uma orquídea que tá nascendo, que é essa daqui, ó. Essa. É idêntica à original. Tá R$35,00, ó. R$34,99. Idêntica. É muito bom. A qualidade das flores hoje em dia tá outro negócio, né? Muito lindo. Olha o vaso. Eu tenho um vaso desse. Ah, olha. Olha o que eu vi aqui. Ai. Ui. Espada de São Jorge. Idêntica também, gente. Olha. Que linda. Não é? Que perfeição, gente. É idêntica. Eu tenho na minha casa a original, assim, natural e é idêntica. Não tem diferença, não. Se colocar isso aqui dentro da terra, tu não vai saber que não é de verdade. Não tem como. Olha. Tipo assim, tem gente que não gosta de ter plantas, assim, né? Às vezes o banheiro é mais escuro. Aí dá pra colocar isso daqui. Né? Eu gosto, eu tô gostando muito de pôr planta dentro do banheiro, sabe? Eu achei a coisa mais linda. Vou mandar mais um pouquinho. Muito parecido com o tapete. Essa loja aqui é no centro do Guarujá. É. Tá lá em frente a Farmacom. Linda demais. Minha mãe ali me procurando. Né? Vamos ver mais coisa ali? Gente, já achei que eu queria achar e já comprei. Agora eu vou me embora. Pra casa. Eu gosto tanto de velas. Olha essas velas aqui, ó. E eu também. Bem lindas. Agora eu vou me embora. Vambora, gente. Já gravei. Meninas, cheguei em casa. Olha o que eu encontrei lá na loja. Eu comprei, ó, esse kit pro banheiro. Que é dessa corzinha aqui, ó. Que vai combinar super bem. Deixa eu aumentar aqui. Vai combinar super bem, ó. Que gracinha, gente. Vocês que sabem, conhecem coisas de casa, que gostam do assunto, sabe quanto é que custa, né? E, meu, eu paguei 65 reais. 65. Foi 65. Muito em conta. Eu tava procurando na internet um marmorizado assim, sabe? Só que aqui era rose gold. 180 reais. Quase comprei. Eu ainda pensei. Eu só não comprei porque eu pensei que eu vou procurar lá no Basa Tentação. Porque lá sempre tem coisas bonitas, sabe? Aí, certeza. Cheguei na... Perguntei pra moça qual era o corredor que tem esse tipo de coisa. Quando ela me mostrou que eu bati o olho, já escolhi na hora, sabe? Olha que bonito. Vai ficar bem bonito. Já coloco lá pra vocês verem, tá bom? Vi tanta coisa lá. Eu ia gravar mais. Não deu pra gravar porque o Fabão, meu cunhado, ia pra igreja ainda. E eu tinha que voltar pra fazer a janta, sabia? Vida de dona de casa corrida. É, também. E eu tinha... O Arthur tinha ficado aqui, né? Ó, fiozinho de fada. Olha que lindo. Olha que coisa mais romântica, gente. Eu vou colocar os negócios lá no banheiro agora pra vocês verem. Eu comprei isso aqui na intenção de colocar no banheiro. Nem combina no banheiro, né? Mas eu vou pôr, fia? É meu. Eu ponho a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Mas brincadeira. Eu vou arrumar outro lugar pra pôr ele. É assim, não dá. A mulher mostrou na live como é que eu ia lá e não ia comprar isso aqui. Se eu fiquei doida, eu olhei assim, meu Deus. Ela mostrou um negócio assim. Eu vi lá também, sabe? Não sei se eu gravei. Se eu tiver gravado, eu mostro aí pra vocês. Um quer uma rolha. Aí coloca na garrafa. Isso aqui fica na garrafa. Isso aqui também eu posso colocar na garrafa. Né? Fica coisa mais linda. Ó. Coisa linda, Jesus. Vamos lá, gente. Eu vou pôr lá no banheiro isso aqui. Pra ver como fica. Vou lavar ainda e vou colocar lá. Né? Ó, gente. Esse daqui eu vou colocar aqui. E esse eu vou deixar aqui. Ficou uma gracinha. Ó. Não ficou muito bonitinho? Deixa eu pegar aqui a saboneteira. Pra colocar lá. Olha isso. Olha isso. Que belezinha. Ó. Do tamanho ideal aqui, ó. Eu tenho que trocar lâmpada aqui, gente. Tá queimou a lâmpada daqui do banheiro. Sabe? Eu vou colocar ainda. Deixa eu ligar um flash pra ver se melhora. Olha que coisa mais linda. Muito fofo, né? Aí. Ficou muito bonitinho. Né? O homem vai vir essa semana fazer o orçamento do box. Tô esperando ele vir. Aí vai ficar tudo completinho aqui. Né? Eu colocaria o fio de fada nesse espelho, gente. Olha. Eu não... No vídeo eu não mostrei o detalhe do... Do puxador ali como... Pra segurar ele, né? Eu colocaria. Mas... Aqui quando eu ligar o chuveiro vai ter umidade, né? E pode estragar. Coisa mais linda. Olha. Minha prateleira ainda continua aqui firme e forte. Minha planta também. Tá dentro d'água. Já não precisa jogar água, né? Ela sobrevive. Meu quarto tá desta maneira. Com coisas, roupinhas. Baguncinhas. E comprei isso daqui também, gente. Eu mostrei, né? Doida. Tu mostrou, mulher. Aonde eu vou colocar? Olha. Isso aqui é muito fofo. Gente, olha onde eu coloquei o fio de fada. Que gracinha. Não é? Que bonitinho. Eu coloquei aqui. Vou comprar mais fio de fada. Eu fico encantada com essas luzinhas. Gente, agora eu vou encerrar o vídeo. Tá bom? Tá ótimo, né? Esse tamanho desse vlog. Deixa eu acender essa luz aqui. Clarear um pouquinho, mulher. Ó. Essa luz. Vamos ver aqui. Essa luz. Vou dar a impressão que eu tô bronzeada. Ou essa luz. Ou essa luz. Ou essa luz cheguei. Essa luz cheguei. Tá ótimo. Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.